Deixa eu falar aqui com vocês, porque já tem muita gente me enviando aqui. Primeiramente, vocês sabem, quem me conhece há muito tempo aqui, que me acompanha, sabe que eu não trago minha vida pessoal aqui pra internet, né? Minha parada aqui, vocês sabem que é humor, é lavar alegria, fazer vocês sorrirem aí, tirar vocês da tristeza, do tédio, um pouquinho do dia a dia de vocês. Mas enfim, como tem muita gente aí, os juízes da internet já estão interpretando que foi traição e tal, devido ao vídeo, a gente já tinha conversado sobre isso, aconteceu de fato, a menina sentou no meu colo mesmo, ela tinha sentado no meu colo, tinha umas seis ou sete pessoas dentro do carro, o cara que tava filmando não foi por maldade também, só que não passou disso, e a gente já tinha conversado, e eu disse a ela também, que como eu já conversei com outras pessoas, eu disse, puta que pariu, se fosse ela, eu também ficaria muito puto, muito chateado, realmente. Como eu tinha conversado com outras pessoas também, com homem e com mulher também, sobre o que aconteceu, explicando lá, quando eu tava em São Paulo, que quando a gente se coloca no lugar do outro, é muito bom também, é importante a gente se colocar. Então, até um cara que cortou meu cabelo lá, tava falando sobre isso e tal, e eu disse também, eu admiti meu erro, que se fosse ela no meu lugar, eu ficaria muito puto também, e no momento eu tinha pedido desculpa a ela e tudo, a gente conversou normal, voltamos e tal, não tinha nem terminado, ela ficou bolada, chateada, tá no direito sim dela. Quem conhece a Jade sabe que ela é uma menina muito boa, muito carinhosa, é um ser humano incrível e eu não tenho nem o que reclamar dessa menina, não tenho nem o que falar dela. É uma menina bacana, é uma menina foda, é visionária. Então, é... E aí foi isso que aconteceu, tinha seis pessoas no Uber que não podia, tava, sei lá, tava eu, Bianca, Pony, dois amigos de Bianca lá, e essa menina também, que tava lá também, que é amiga da Bianca, sei lá, da Bianca não, do amigo da Bianca, enfim. É... Mas não rolou nada que as pessoas deduzam aí, ah, foi traição, não. E sobre ontem, o que aconteceu foi que eu tava aqui na minha cidade, tava passando aqui uns freios e tudo, e aí... E eu disse a ela, a gente tinha combinado de não sair e tal, realmente, tinha... Combinamos de não sair, nem ela saía, nem eu ia sair, e ela falou e tal, e... Passando por aqui, fui lá olhar, aí daqui a pouco tava lá, fiquei conversando com uns amigos meus e tal, e eles me chamaram pra tomar uma cerveja, fui lá e tomei uma cerveja e tal, e falei, ó, vai ter uma banda em Neópolis, vamos lá. Gente, ó, deixa eu falar a vocês, se eu tivesse me escondendo sobre isso, em relação a isso, sabe? Aí muita gente tava me enviando aqui várias coisas aqui, eu disse, não, gente, eu vou lá, vou falar também, vou explicar a minha parte e tudo, é... Que não... Não tem explicação porque quem errou fui eu, porque a gente tinha combinado alguma coisa que não era pra ter saído, é... Só que aqui no bloco da minha cidade a gente não viajou, não deu pra gente viajar, é... Ano passado estávamos no Carnaval de Salvador, e esse ano não deu porque a barra veio logo ali, e eu tô focado muito no meu trabalho também, e aí fui, né, os meus amigos tomaram uma cerveja, a gente tava aí na praça aqui mesmo, que é em frente da minha casa aqui, bem perto aqui da minha casa, tomamos uma cerveja e outra daqui a pouco, vamos lá, hidroneópolis e tal, eu digo, porra, fiquei com o pé atrás, é... Fiquei sentido porque eu sabia que... Poderia... Eu sabia que as pessoas vão... É... É... Chegar lá, perguntar, muita gente perguntou por ela, não sei lá, ficou em casa e tal, vim até escondido, até brinquei com alguém lá, que perguntou por ela e lá, e tal, então não comuniquei a ela, errei pra caralho e tal, é... Pra muitos pode ser besteira, mas pra ela não, e... E ela tomou também a decisão dela, é... Eu vou deixar ela no cantinho dela, a gente já conversou aqui pro telefone e tudo, é... Em momento nenhum, disse que ela tava errada e tudo, menti, né, porque não... Não avisei que ia, é... Pô, mesmo que... Mesmo que... Que ela ficasse com raiva, tinha que ter feito, tinha que ter falado, né, mas enfim, não deu, não falei, e as consequências vêm pra quem? Pra mim, né, e os juízes da internet aí, que gostam muito de mim, que gostam muito dela, é... Não tentem comprar uma briga que não são de vocês, entendeu? Por favor, não tentem comprar uma briga, porque só sabe quem passa, só sabe quem vive, só sabe quem convive, entendeu? Então, é... Ela tá contando a versão dela, e eu vou deixar, e eu não vinha nem falar aqui, mas... Como eu devo uma satisfação já a vocês, vim aqui pra explicar um pouquinho... E eu peço a vocês, gente, de verdade mesmo, que eu tô... Tô sem saco, sem cabeça, sabe, pra... certas coisinhas, entendeu? Então, é... Quem gosta de mim, quem gosta dela, é... Respeite isso, que ela tomou a decisão dela, é... Já deu uma menina incrível, como eu falei, não tenho nada, nada, nada a falar sobre ela, nada, 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 entendeu? É uma menina foda, uma menina incrível, e eu desejo muito, muito, muito sucesso pra ela, eu quero que seja muito feliz, é... Comigo, sem mim também, entendeu? Então é isso, gente, só vou pedir a vocês isso, mas de resto é isso, eu... Até sabe que eu não gosto, nem tá falando que a minha parada aqui é outra, é humor, é jogar alegria, é jogar isso pra vocês, entendeu? E tô aqui falando porque eu devo isso a vocês, é... Porque vocês me acompanham, e a gente virou uma família, e é isso, tá bom? O erro foi todinho meu, assumo, né, errei sim, e não tenho avisado, então assim, o erro foi todo meu, e é isso, enfim, de mais nada aconteceu, nem bota isso, ah, foi traição, não, eu sei o quanto vocês gostam de mim, eu sei o quanto vocês gostam dela também, eu sei o quanto vocês torciam pela gente, muita gente eu sei que não torcia, que é de fato, ninguém vai agradar a ninguém, nem a todo mundo, é, mas eu sei que tem muita gente que torcia pela gente, eu fico muito feliz, e agradeço aí, é... Levo a minha gratidão, obrigado mesmo, pra aqueles que torciam pela gente aí, que torciam pela gente, que a gente sente, quando é de verdade, entendeu, é muito, a gente recebia muito direct, quando a gente tava junto, então é isso, então fico muito feliz, obrigado de verdade, então gente, eu não vou tá falando mais aqui, não vou tá, é, estendendo conversa, é, só, só passei pra avisar também, assim, que vocês não vão lá, é, jogar água quente nela, nem nada, nem também em mim também, porque só sabe, no fundo, só sabe eu e ela, o que passamos, o que passa, né, porque é eu e ela que somos o casal, então assim, em respeito a isso, sei que vocês gostam muito dela, e gostam de mim, então, é por isso que eu vim aqui, até dar satisfação a vocês, e aí